Olá, muito boa tarde a você, nosso querido internauta do portal Amazonas 1. Estamos hoje na nossa rodada de entrevista. Vamos conversar com o candidato ao Senado, Alfredo Nascimento, que vai conversar conosco. Seja bem-vindo, muito obrigado pelo convite de vir até nós no portal Amazonas 1. Vamos conversar um pouco sobre essa política, sobre como é que está essa caminhada rumo ao Senado. Mais uma vez, bem-vindo ao portal Amazonas 1. Boa tarde, Tiago. Bom dia, boa noite. A hora que as pessoas virem ou ouvirem essa nossa conversa, é um prazer estar aqui com você. Estou à toda disposição para dirimir dúvidas. Candidato, o senhor tem uma vasta experiência no ramo da política. O senhor já foi prefeito de Manaus, já cuidou por vários anos da cidade de Manaus como prefeito, já foi senador, ministro dos transportes. Tem uma bagagem bem grande para concorrer a uma vaga novamente ao Senado, não é mesmo? É verdade. Eu já fui senador da República, fui prefeito da cidade de Manaus três vezes. Fiz aqui um trabalho, um trabalho muito ligado ao social, que se preocupava muito com as pessoas. E agora sou candidato ao Senado, pelo Partido da República, com o número 222. Estou aí, colocando o meu nome para que as pessoas possam avaliar a história que eu tenho e, ao final, me darem o voto e eu me tornar senador da República. Candidato, em Brasília, principalmente nessa questão da Zona Franca de Manaus, vamos entrar nessa área, as pessoas reclamavam muito da falta dos políticos amazonenses de defenderem com mais afim com a Zona Franca de Manaus. A gente vê uma guerra muito grande com essa questão do polo de concentrados, enfim. Inclusive, a Coca-Cola, surgiu uma nota de que ela poderia sair aqui do estado do Amazonas, ela já até admitiu isso aí, mas existe essa possibilidade de outras empresas. Como é que será o seu trabalho no Senado para que a defesa da Zona Franca seja mais intensa? Em primeiro lugar, não só em minha defesa, mas em defesa dos parlamentares. Todos os parlamentares, sem exceção, independente do lado, da cor partidária, defendem a Zona Franca de Manaus. Mas é uma aritmética muito injusta. Nós somos oito deputados federais e três senadores praticamente contra todo o Brasil. Então, na realidade, nós ainda existimos porque nós temos sido muito ferrenhos, defensores ferrenhos da Zona Franca de Manaus. Claro que isso vai continuar. A Zona Franca de Manaus é a nossa vida, é a nossa defesa. Nós vamos continuar a brigar por ela. E eu, especialmente, eu sou vinculado a um partido, que é o Partido da República. Eu fui presidente desse meu partido por seis anos. E sempre coloco o meu partido, com raras exceções, em defesa desse nosso projeto da Zona Franca de Manaus. E outros parlamentares fazem isso um pouco, sob pena de a gente sempre perder a guerra. Agora, nós tivemos o assunto lá do polo de concentrados e a gente não tem um outro caminho. A negociação com o governo é sempre o seguinte, protege a Zona Franca de Manaus, porque qualquer que seja o projeto de interesse do governo, se não votarem a favor da Zona Franca de Manaus, se não existir orientação, nós votamos contra. Então, a defesa da Zona Franca de Manaus, minha e de qualquer outra, ela tem que ser intransigente. É a nossa vida, é o polo gerador de empregos que nós temos. As pessoas lá fora não compreendem que ter a Zona Franca de Manaus é preservar a floresta. Elas acham que dar incentivos à Zona Franca de Manaus é um prejuízo para o país. Não, não é prejuízo para o país. Ao contrário, ao reverso. É bom para o país se preservar a Zona Franca de Manaus e se preservar também a floresta que aí está. É uma briga muito grande, você falou que é uma conta meio que injusta. É muito difícil quando você, no Senado ou na Câmara, você defender mesmo a Zona Franca, as pessoas, principalmente da região Sudeste, Sul, ali, elas batem muito na Zona Franca? Batem, batem muito, veja bem. Para você ter uma ideia, nós temos oito deputados federais, São Paulo tem 70. Então, a negociação que a gente sempre tem que fazer é negociar coisas que sejam do interesse deles para nós nos somarmos a ele. Esses oito são muito poucos e a gente acaba juntando as pessoas da região norte, mais aqueles que têm alguma influência nos partidos aos quais eles pertencem, conseguir muita gente desse partido para votarem. Mas eu não vejo que ela tenha ameaça ao ponto de acabar com a Zona Franca de Manaus. Isso do Polo dos Concentrados, que aconteceu recentemente, foi uma coisa absurda. Não foi o Congresso que mexeu, foi o presidente da República. E na madrugada, depois de nós estarmos todos negociando isso, nós fizemos aqui reunião de bancada, falamos ao vivo com ele. Ao vivo não, por telefone, na presença de toda a imprensa. Ele nos deu garantia de que a Zona Franca de Manaus não seria tocada e, de repente, nós fomos sofrendo isso com um decreto. O que é que a gente está defendendo? Não é só a defesa do Polo dos Concentrados. O que nós estamos defendendo é não mexer por um decreto que está na Constituição Federal. Porque se isso virar moda, aí sim a Zona Franca acaba. Então, nós não vamos permitir isso. O próprio governo, o governo do Estado, não vai permitir. E mexer na Constituição, você precisa de um número muito maior do que a assinatura de um presidente da República com um decreto que nos surpreendeu a todos, porque ele estava negociando conosco, dizendo que nada da Zona Franca seria prejudicado com o decreto que ele fez. De repente, isso aparece, causa um prejuízo e, felizmente, foi votado no Senado, aquilo serviu como barganha. No Senado é mais fácil do que na Câmara, porque são 81 senadores, a negociação se torna mais fácil do que negociar com 513. E isso fez com que segurasse e a gente não tenha prejuízo até o final do ano. Você acha que o presidente ali agiu de má fé, tentando uma negociação já... Não foi justo, não foi justo conosco, não foi incorreto. E ele nem poderia fazer isso, porque é contestável o ato. Você não pode modificar o que está na Constituição por um ato do decreto do presidente da República, porque teve que conceder benefício para os caminhões nele e vêm tirar da gente para compensar a perda de receita que ele teve. Então, nós vamos continuar lutando pela Zona Franca de Manaus. Eu sou ex-superintendente da Zona Franca de Manaus, eu sei a importância desse polo industrial para nós aqui do Amazonas, para que a nossa economia continue existindo e até melhorando, porque nós passamos por uma dificuldade muito grande, mas é também e principalmente pela dificuldade do que passa o país. Mas a essência da Zona Franca de Manaus, ela não pode acabar, e eu vou brigar com todas as forças para que isso não aconteça. O candidato, o senhor também foi ministro dos transportes. Como é que vai ser o seu trabalho nessa área? A gente sabe que o Amazonas tem uma peculiaridade, que são os rios. O senhor tem algum projeto nessa área para que essa parte seja trabalhada, seja aproveitada? Primeiro, ninguém fez mais investimentos no interior do Estado do que eu fiz como parlamentar. Eu me voltei muito para o interior do Estado, porque o interior do Estado, por não ter estradas, carece de infraestrutura. E a infraestrutura que está sendo colocada em 47 municípios do interior já receberam portos, são portos, porque as nossas estradas são os nossos rios, as pessoas chegam aos municípios, e lá agora a gente tem um porto que funciona como uma espécie de rodoviária, tanto para receber de forma mais humana as pessoas, quanto para receber carga e saída de produtos desses municípios. As pessoas falam muito da BR-319, eu vou até me antecipar a isso. A BR-319, ela tem 958 quilômetros. Eu consegui recursos no período que foi ministro para asfaltar, para recuperar, para refazer mais de 500 quilômetros da BR-319. Faltou a parte do meio, a parte central, porque eu não consegui o licenciamento ambiental. A parte mais problemática é essa, a parte do meio. A parte mais problemática é porque eu consegui licença do resto, asfaltei, mas a parte do meio ficou sem licença. Ninguém levantou a voz nesse período para defender a Zona Franca de Manaus. Agora nós entrando no processo político, está todo mundo com a bandeira da BR-319. Essa parte do meio, eu briguei por seis anos e não consegui o licenciamento ambiental. Eu não sei se as pessoas lembram, mas inventaram até uma ferrovia que ligava o quilômetro de 250 ao 650, ligando nada a lugar nenhum. Você ia de ônibus até o 250, descia do ônibus, subia no trem, lá no 600, descia do trem, pegava o ônibus de novo e ia embora. Brincadeira. Isso surgiu só para atrapalhar a execução da BR-319. Porque da hora que surgiu essa ferrovia, apareceram projetos, os órgãos de meio ambiente começaram a defender a construção de uma ferrovia do lugar da estrada, o Ministério Público começou a entrar nisso, confusão, não consegui a licença. Mas hoje a BR-319 não está totalmente interrompida e tomada pelo mato, porque eu consegui recursos para a parte central, hoje ela é de chão batida, de terra. Reconstruímos o Ministério do Transporte com recursos que eu viabilizei, pontes de madeiras, bueiros e toda a estrutura necessária para que hoje a gente tenha linha de ônibus. Hoje a gente tem linha de ônibus de Manaus para Porto Velho, de Manaus, para o Maitá. Fizemos a ligação com Manicoré, você tem linha de ônibus de Manicoré para Manaus, que está sofrido, foi muito sofrido o ano passado, no inverno, porque não tinha recursos para fazer a manutenção. Este ano, nós, o Ministério do Transporte, está trabalhando lá com recursos que eu consegui para que a gente tenha trafegabilidade nessa parte central. Eu continuo brigando. Nós agora temos um novo problema, que é o surgimento de áreas indígenas nas proximidades da BR-319. O licenciamento ambiental dessa parte de fauna e flora está resolvido, falta resolver essa parte indígena. Agora, é fácil falar disso. Todo mundo está defendendo a BR-319. Eu desisto da minha candidatura se tiver um político desse Estado que tenha colocado um real na BR-319 ao longo dos últimos 15 anos. Alguém tenha feito alguma coisa pela BR-319 ao longo desses 15 anos. Não é simples a gente construir uma rodovia aqui. A única rodovia do país implantada e em funcionamento como era a BR-319, a única do país que exigiram licenciamento ambiental por causa dessa brincadeira, dessa ferrovia que inventaram e passaram para o país inteiro, isso virou assunto internacional. Então, a pressão sobre o país foi uma coisa, assim, monstruosa. Mas as pessoas não fazem isso pensando que vai melhorar ter uma ferrovia. Como é que vai fazer uma ferrovia, um investimento dez vezes maior do que a da rodovia, ligando nada a lugar nenhum, no meio de uma estrada? Então, a BR-319 é uma pauta minha. Mais da metade dela está concluída. A pessoa hoje sai de uma etapa de carro e vai para o mundo. Ainda como ministro, eu construí uma ponte sobre o Rio Madeira de 1.100 metros. Todas as pontes da BR-319, fora do licenciamento, todas estão construídas. Todas. Tem aqui, no Rio Castanho. A única ponte que falta é do Igapó-Sul. É uma ponte de cerca de 350 metros, aproximadamente, porque é na parte do meio que não tem licenciamento ambiental para fazer. Você só tem, mesmo com esse problema no meio, você só tem uma travessia de balsa ao longo da BR-319. Nós tínhamos mais de 20 travessias de balsa ao longo da BR-319. Então, eu fiz o que era possível ser feito. Vou continuar brigando por isso. Isso é bandeira minha. Se eu construir mais da metade da BR-319, eu vou brigar pelos 390 quilômetros, 98 quilômetros, que faltam na parte central. Agora, levantar bandeira de defesa da BR-319, é só chegar à política e começar a fazer isso. Eu tenho história da BR-319. Ela não está pronta, mas se a pessoa sair de carro hoje daqui para o Maitau, para Porto Velho, vai ver o que foi feito ao longo dela e que mesmo a parte que é de chão batido está trafegada. Essa parte do meio da questão da licenciamento ambiental, o que falta mesmo ali para que possa ser liberado? Porque é uma briga muito longa, muito antiga, e a gente não consegue recuperar. O que falta agora é assim. Eu tentei seis anos isso, no período que foi ministro, e continuei brigando por isso. Como ministro, eu contratei quatro estudos de impacto ambiental. Contratei empresa, através da licitação, contratei a Universidade Federal do Rio de Janeiro, contratei um outro grupo ligado, várias universidades, com os melhores profissionais do país, com especialização em fauna e flora, especialista em macaco, em cobra, porque é assim que funciona, em cada tipo de animal, os melhores que existiam no país. E não consegui essa autorização, e mais recentemente, a nova exigência é o surgimento de áreas indígenas nas proximidades da BR-319. Eu já sobrevoei essa rodovia e fiz uma vez de carro ela toda, eu sobrevoei dez vezes, eu acho. Mas não tem nada de aldeia indígena próximo da BR-319. Mas é o que foi argumentado agora. O Ministério dos Transportes já contratou os estudos de identificação nessas áreas, porque todas as áreas de demarcação ao longo dos 858 quilômetros da BR-319, como ministro, eu consegui contratar para que elas fossem todas demarcadas pelo Exército. Então, essa é uma briga que ainda vai continuar. As pessoas fora daqui, principalmente, não têm nenhum interesse que essa rodovia seja concluída, porque isso vai dar um upgrade na Zona Franca de Manaus muito grande, porque os produtos daqui vão ganhar competitividade. Eu fui superintendente da Zona Franca, claro, mais barato, mais rápido. Você, durante cinco meses, aproximadamente, o rio baixa. Quando o rio baixa, os navios que saem daqui de Manaus, carregados com mercadoria, com produto final, ou trazendo insumos, ele sai com a metade da capacidade, porque o calado, a profundidade do rio, entre Manaus e Itacoatiara, por exemplo, ele cai, ele baixa muito. E o navio não pode ir com o seu peso total, porque ele pode encalhar. Ele sai com a metade da mercadoria, mas paga o mesmo preço, a empresa paga o mesmo preço, que pagaria pelo navio totalmente carregado. O que é um prejuízo, o que é perda de concorrência das indústrias que estão aqui. Então, não há interesse fora daqui de nenhuma grande empresa do resto do país que a Zona Franca de Manaus, que nós aqui concluamos a BR-319. Mas é bandeira minha, e eu falo isso por moral de quem fez mais da metade dela. A briga não é só com a licença ambiental. Não. A briga é muito maior. Muito maior. Eu participei de N reuniões. Eu cheguei a ouvir em reuniões, em defesa da Zona Franca de Manaus, que não precisava fazer a BR-319, porque ela é, em alguns pontos, paralela ao Rio Madeira. Ah, tem um rio que é muito mais barato para transportar. Essa gente não sabe que, durante quatro, cinco meses, você, para vir mesmo de Balsa, de Porto Velho para Manaus, é um horror, porque o Rio Madeira troca muito de posição, cria muito barranco. É muito complicado navegar no Rio Madeira. Além do mais, esse paralelismo ao qual eles se referem, por que eles construíram as marginais do Rio Tietê em São Paulo? É um rio poluído, que não presta mais para nada, mas tem estrada dos olhados. Eles só querem uma, afastada, em alguns casos, de mais de mil quilômetros do Rio Madeira. Então, as pessoas falam da região sem conhecimento. O que se encontra de intransigência, de resistência em relação à saúde, é muito grande. Mas eu vou continuar brigando por ela. Tomara que todo mundo que está dizendo vai defender a BR-19, que se defenda também e que se junte a mim. Porque o meio histórico é de defesa da Zona Franca de Manaus e tem resultado disso. Tem resultado disso. Tem mais da metade dela concluída, asfaltada e em bom padrão, que é o padrão das rodovias federais. Basta você olhar a BR-174, que liga Manaus à Venezuela, que liga Manaus ao Boa Vista, a Presidente Figueiredo, que é a primeira cidade. De primeira qualidade, é a estrada. Como é a estrada da BR-19, de uma etapa a Porto Velho, que tem mais de 200 quilômetros. Então, assim, é bandeira minha. Quem quiser se juntar à BR-19, que venha, vamos nos juntar. Nós temos que nos unir. Olha quem está prometendo que vai defender a BR-19, que eu vou cobrar depois. Candidato, eu queria entrar em outro assunto. Lógico. Até um assunto um pouco mais delicado. Quando o senhor anunciou a sua pré-candidatura, ao cabo de Senado, teve... O senhor vai concorrer junto, vai correr, vai caminhar ao lado do Amazonino Mendes. Existia uma... O Issa Abraão, indicado pelo PDT e tal, para concorrer como Senado, e aí surgiu toda uma polêmica em torno disso, o Alfredo Nascimento, o Issa Abraão. Como é que o senhor enxergou toda essa situação que envolveu o seu nome com o Issa Abraão? Quando saiu as pré-candidaturas ao cargo de Senado? Olha, Tiago, eu encaro isso com muita naturalidade. Isso é muito normal. Eu fui convidado por esse bloco de partidos, dentre eles o PDT, o próprio presidente do Partido Nacional, que é meu amigo, meu colega, foi colega ministro junto comigo, foi presidente. Eu fui presidente do PR num período em que também ele era o presidente do PDT. E eu encaro isso como uma normalidade. Se tem desentendimento, eu não tenho nada a ver com isso. São duas vagas para o Senado. Então, para mim, pode ser o Issa, o João, o José, são duas vagas. E eu fui convidado para ocupar uma das vagas. Eu não tenho nenhuma polêmica, não vejo isso como nenhum problema. Eu acho muito natural. A gente é obrigado a ter, ou pelo menos deveria ter, dois candidatos ao Senado em todas as coligações. Então, eu não vejo como problema. As pessoas dizem, olha, tem problema. Qual é o problema? Eu fui convidado para ocupar uma das vagas nessa coligação. E eu ocupei. Estou lá. Sou candidato ao Senado. É o Fredo 222. Não existia nenhuma preferência por parte da Amazonina? Não sei. Eu não tratei disso. Eu tratei disso com o presidente nacional do partido, depois eu conversei com a Amazonina, com o governador, sobre a ocupação pelo Partido da República, e o meu nome representava o partido, de uma dessas duas vagas. Agora, quem é o outro ou deixa de ser, eu não tenho nenhuma interferência no PDT. Eu nada tenho a ver com o PDT. Eu estou fazendo parte de uma coligação. E, para mim, não faz diferença em quem vai ocupar. Até porque não ia adiantar nada eu achar que faz diferença esse ou aquele ocupar a vaga. Não, são duas vagas. Eu fui convidado para ocupar uma. Eu não vejo nenhum. Eu já ouvi escrito, isso em algum lugar, tem problema. Eu, particularmente, não tenho nada. Eu estou ocupando a minha vaga, está tudo bonitinho, tudo direitinho, do jeito que foi acertado. Está lá na coligação, está formalizado. E o PR ocupa uma das vagas com o meu nome para o Senado. Você foi convidado diretamente pelo Amazonino Médio. Direto pela Bento, pelo governador. Na questão de segurança em Manaus, vamos só partir para esse ponto. Manaus, a onda de criminalidade tem sido imensa. As pessoas estão com uma sensação muito de insegurança na capital por conta das guerras de facções. Tem duas facções criminosas que atuam na cidade, estão guerreando aí, a população está no meio. Uma coisa curiosa, Tiago, marcaram uma reunião para mim no bairro da União. Depois eu fui avisado para não ir para lá que estava tendo um tiroteio entre as duas facções. E é verdade. Atiraram no carro da polícia, acertaram lá no chão. Uma confusão. E eu não pude ir. Era uma reunião lá política e eu fiquei impedido de ir porque era... Aí disseram até para mim, eu quando fui prefeito eu conheço aquela área, tem uma área que chamava, não sei se trocou o nome, mas chamava Sovaco da Cobra. E tem a canalização de um igarapé que eu fiz aquela obra quando era prefeito. Aí me mostraram lá, depois eu passei durante o dia, e uma facção está de um lado e outra facção do outro. Eu não sou policial, eu não sei de que forma eles estão combatendo isso, mas que a gente tem hoje uma insegurança muito grande em Manaus, não tem como esconder. Ontem me perguntaram em Itacoatiara se eu achava que o Amazonino era culpado disso. Eu não acho, não. Eu tenho certeza que ele não é o culpado disso. Ele não criou isso. O Amazonino foi eleito dizendo que iria dar uma arrumada na casa. Eu fui secretário de fazenda do Estado duas vezes. A casa está arrumada. Eu vi os números do Estado. O Estado estava trabalhando no vermelho já há algum tempo. Então, o Estado está equilibrado. Agora, o Estado tem condições de começar a mudar as coisas em relação ao Amazonas. Nós chegamos a um nível em alguns segmentos como saúde, educação, falta de dinheiro, desorganização e não pode funcionar desse jeito. Mas eu fio que o Amazonino com a experiência que tem, já é governador há quatro mandatos, tem tranquilidade e experiência para administrar esses problemas. O primeiro eu já pude verificar. Isso teve muito a ver com a decisão que eu tomei. deu uma organizada. O Estado hoje está sob controle. Está trabalhando com superávit. Já começa a promover alguns benefícios, algumas obrigações que são obrigações do Estado. Mas essa mudança na segurança pública não é simplesmente contratar pessoas e botar isso ou aquilo, não. Você tem que fazer um plano de segurança, uma coisa para valer. E eu não acredito também em segurança feita só aqui. Nós vamos eleger o novo presidente da República. a segurança pública tem que funcionar de cima para baixo. A União tem muito mais dinheiro do que o Estado e o Estado tem muito mais dinheiro do que os municípios. Mas o problema estoura lá no município, lá no final. Eu estive em Atalaia do Norte, na tríplice fronteira lá. Benjamin, Atalaia e Tabatinga. No dia que eu estive lá em Atalaia, eu conversei com o delegado. Lá tem um delegado que é um sargento, tem um cabo e mais quatro soldados. Os marginais transportam drogas com metralhadora, com ponto 50. Tinha uma pistola e um carro quebrado. Não vai combater absolutamente nada. Então, não basta você botar gente armada aqui para combater as facções. Você tem que botar lá na entrada da droga, porque todo mundo sabe que a droga que vem da Colômbia e do Peru entrou lá pela tríplice fronteira. Tem que fazer uma seca daquele negro armado com metralhadora. Esses são os verdadeiros marginais que colocam aqui na mão de outros marginais, mas de potencial muito menor e que estão transitando lá de forma muito natural. Então, esse plano tem que ser preparado para combater o maior problema que a gente tem hoje aqui no Amazonas pela insegurança, por isso que as facções estão aqui, é o tráfico de drogas. É o tráfico de drogas. E a responsabilidade das fronteiras é do governo federal. E fica sempre esse jogo de empurro. O governo federal diz que passa para o Estado, que não sei o quê, tem que sentar, sempre a valer, o próximo governador do Estado, e eu espero que seja o amazonino, ele tem que sentar junto com todos os governadores para que vamos fazer segurança pública para valer. Por onde é que entra droga no país? Tríplice fronteira do Amazonas, vamos fechar lá. E lá é complicado. Vai lá para o Mato Grosso do Sul, faz a mesma coisa. Então, isso não é brincadeira, é do jeito que está. Daqui a pouco não se pode mais fazer nada, porque os bandidos tomaram conta da cidade, o cidadão de bem está trancado dentro de casa, sem poder sair de casa. Candidato, o nosso tempo já está, inclusive, estourado. Tem muita coisa que a gente gostaria de conversar, mas temos 20 minutos para cada candidato. Eu queria agradecer ao senhor ter aceitado o convite e desejo toda a sorte durante esse peito que acontece no mês de outubro. Muito obrigado. Eu tenho uma história de serviços prestados ao meu Estado, eu tenho mais de 30 anos de vida pública, fui prefeito de Manaus três vezes, fui ministro de Estado, senador da República, acho que conheço Brasília o suficiente para viabilizar muitas coisas para o Amazonas. Eu quero trazer muito mais coisas para o Amazonas, para Manaus também. Eu sou muito agradecido à cidade de Manaus, o fato de ter sido prefeito de Manaus, ter feito um trabalho muito ligado às pessoas, muito preocupado com as pessoas ao longo dos oito anos dos meus dois últimos mandatos e projetou nacionalmente e essa projeção me fez ser uma pessoa conhecida no país inteiro. Eu quero usar isso, esse meu conhecimento, esse meu currículo, essa minha história, essa minha força sendo senador da República, trazendo benefícios para o meu Estado do Amazonas, mais dinheiro, mais recursos, principalmente para melhorar a vida das pessoas, para investimento em segurança, saúde, educação. A saúde está precisando muito que se faça uma revolução nisso, que se melhore os investimentos, diferentemente da segurança. a saúde, tem que botar mais dinheiro, tem que botar mais dinheiro. Os procedimentos, eles são hoje muito mais sofisticados, muito mais caros e as pessoas hoje têm um serviço de saúde muito ruim. Então, é com dinheiro que faz isso, tem que viabilizar mais recursos para cá e eu vou como senador da República, o teu voto, o teu número é 222, se Deus quiser, ser um grande senador para o meu Amazonas. Bom, hoje conversamos com o candidato Alfredo Nascimento, essa nossa rodada de entrevista com os candidatos ao Senado e ao Governo do Estado vão continuar pelas próximas semanas, sempre às 3h30 da tarde. Você pode sempre nos acompanhar em nosso Facebook e em nosso site no amazonas1.com.br. Muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser. e até a próxima. 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 e até a próxima.